Beleza pessoal, estou aqui ó, eu e minha esposa ali ó, deram um trato aqui na horta cedo, essa minha é uma semente, ó, pezinho da horta, essa coisa linda ó, a mãe dele ali ó, igualzinho ó, está cuidando já, mais duas ali, olha só, olha aqui onde é o canteiro, deixa eu ter uma ideia, o canteiro é aqui ó, ó, onde que eu fiz as varinhas para jogar semente, ó, meu pezinho da horta, do canteiro ó, deixa eu ver se eu consigo passar a mão nele aqui, bonitinho, ó a minha mãe dele, olha a coisinha linda, olha só, bonitinha linda hein, ó, ele gosta do carinho, ó, é coisa linda, vou colocar, ó, o canteiro é aqui ó, eu já estou fazendo a semeadura, jogando a semente, e ele está aqui ó, ó, coisa linda, ó, a mãe dele está aqui cuidando hein, molezinho que ela dá, está aqui cuidando hein, ó, tem mais uma, isso aqui é as vacadas leiteiras aqui, leitinho aqui que nós tomamos ó, dá um lirinho aqui, dá um manjo, tem que guardar um leitinho, olha, cheiii, então pessoal, deixa eu mostrar aqui, eu posso estar ali ó, dando uma mão, minha horta, ó, com uma vista linda né, sempre eu passo um vídeo, mostro essa vista linda que é da, da represa e do bosque ali que tem ali, o quiosque, bosque e quiosque, pode ver aí, olha lá, o quiosque lá, tinha uma embaçadeira aí na...